Equipa de saneamento do município Dili continua a raut, foer e a lixeira Panta e Kelapa, também o volume lixo cada lorão aumenta. Lixo, não é este de dar um ciraço e a lixeira Panta e Kelapa, desde que a Embaixada da América continua a nascrecar, mas que equipa de saneamento do município Dili cada lorão raut e a fatiga refere. Pessoal, Belarmino Guterres, limpeza do município Dili, não é que coloca a área Panta e Kelapa em forma. Mas que lorão bota, mas equipa de saneamento continuar a raut, foer e o volume lixo aumenta cada lorão. Impacto, se o cidadão cita, só é foer lá que o regra estabelece. Pessoal informa, colocação de transporte na ramos, foer e a Panta e Kelapa em forma. Cada lorão consegue toda a caminhoneta, mas a rota também a área determina a ruas de pertamina a Panta e Kelapa em forma. O que é o lorão, tudo é a data, mas tudo é a rota. Pessoal, temos no domingo para ir prazer e�로u. Também tenta me queiraak o platicango, mas o cuidado tem que ficar Coment nenhuma. Quando été proibida das fog hitera, não fizemos as pilas e seu apoio. Quando eu col vorheria isso, você sai com uma planta. Logo industrialultan, mas 6 metros déc 못 15 euímos. Já surfaceses também no cidadão, Pessoal, a limpeza não informa. O que é que a gente está fazendo é a parte da derrota. O que é que a gente está fazendo é a gente está fazendo o lixo e a lixeira não se prepara para a equipa de limpeza. De modo que a gente está fazendo, Miguel da Costa, RTT.